A situação que eu encontrei aqui agora Eu ia passando aqui na entrada da minha cidade, pessoal Ali está a ponte, ó Ali está a ponte, aqui é sentido a darimeira Agora eu passando a outra situação Aqui não foi o pessoal da fazenda, não Isso aqui é só muito tremendo, mas uma vez Olha a situação que está aqui Pessoal, eu ia aqui perto, tem pessoas Que não tem condição de respirar Com essa epidemia, pessoal Não está tendo, tem pessoas que têm a imunidade baixa Não conseguem respirar E com a situação dessa aqui, o Sácio vai conseguir Olha aqui, ó Encontrei o rapaz ali agora, o rapaz disse que não sabia desse fogo Agora está entrando aí, fazendo adentro Olha a situação, pessoal, isso aí Olha isso aí, ó Eu preocupo, pessoal, com as pessoas que têm problema de saúde Eu me preocupo com as pessoas que têm problema de saúde Eu me preocupo com a preservação Olha aí, pessoal, a situação Olha aí, ó Minha moto está lá embaixo, inclusive eu ia passando, ó Eu filmei Eu parei para filmar Lá adiante, pessoal Tem outro foco, mas lá adiante tem outro foco Olha aí, ó Olha a potência desse povo aqui, ó Olha aí, ó Ele está seguindo, entrando, fazendo adentro Olha lá, ó Está toda uma boa ali, ó Lá adiante tem mais Ele está queimando lá Olha lá a situação que está lá O rapaz que trabalha aqui mesmo, ele está sem saber o que faz Ele está sem saber o que faz Porque Está fazendo o que é aqui E eu vou falar para vocês Não é a primeira vez que acontece isso, não Não é a primeira vez que acontece isso Não é a primeira vez Sempre essa nossa região aqui Sempre tem esse tipo de coisa Ah, é porque você está falando Você fica falando logo que tem esse tipo de coisa É porque, pessoal Cidadão, você que não entende Nós estamos na epidemia Nós estamos na epidemia Essa epidemia, ela Ela atrai deficiência respiratória Essas pessoas Você acha o quê? Que uma fumaça dessa aqui vai ajudar? Vai atrapalhar mais A cidade está aqui, ó A cidade é a cidade, ó Entendeu? Se não tivesse sentido Eu não pararia aqui Para quando eu fazia essa filmagem E argumentar alguma coisa Você está entendendo? Olha aí, ó A tentada da fazenda O fogo já está entrando para lá, ó Entendeu? Olha aí, ó Pode ter certeza Pessoas que não conseguem respirar Vai ter mais dificuldade aí, ó Porque essa fumaça O vento está levando ela toda para lá, ó Toda para lá É para a gente ver A situação dessa aqui A gente ficar feliz Ainda que a propriedade não é minha Não é sua Mas o ar que nós respiramos Somos de todos nós Nós temos que falar Bater na tecla, gente Sem raiva Não vai ficar Não faz parte desse vídeo Eu estou com raiva Mas Se estiver errado, pessoal Eu vou sempre estar batendo na tecla Entendeu? Eu vou bater na tecla Porque esse aqui está errado, gente E todas as vezes Que acontece isso aqui, pessoal Não aparece quem é Não foi a pessoa Não tem ninguém para ver Mas é difícil, pessoal Esse mundo é difícil É difícil demais Eu estive em São Paulo Numa época lá, pessoal Que até um lixo Para você tocar fogo Você pegar um lixo Para você botar fogo Você não podia Porque alguém já ligava para a polícia A polícia já vinha E você era penalizado Aqui não Aqui é desse jeito aqui, ó Aqui ele está de mal É lamentável essa situação Olha como está aquilo ali Não aparece ninguém Não aparece Tudo desse jeito Tudo neutro Ali, pessoal Aqui é a subentrada Da cidade fazenda Olha o fogo Destruindo tudo aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí, ó Olha como está isso aqui, pessoal Aqui, gente, ó Está vendo? A subentrada da fazenda Olha como está aqui, ó Você que está Alguém que tocou fogo aqui Você está satisfeito com a situação, legal? Eu não posso nem chamar de alugão Passar isso aqui, o senhor Isso aqui é um fogo criminoso, pessoal Que botaram Não tem condição Olha para isso aí Acabei de encontrar o rapaz O moço que trabalha aqui Ele não estava aqui no momento É difícil, pessoal Aqui não tem muito o que fazer Aqui não tem muito o que fazer aqui Fazer o quê? É só mostrar isso aqui pra vocês verem, ó A destruição A destruição É isso aí Você vai tratar me deixando já Olha aqui Sem contar, pessoal A possibilidade que tem de gerar acidente Porque toda a fumaça, ela espalha na BR Ela espalha sobre a BR E aí os motoristas têm dificuldade pra enxergar Até porque aqui é uma subida E tem uma Quando você sai ali em cima Ali o carro já vem de vez Só acho que o vento Só acho que o vento está soprando Ao contrário Está soprando a fumaça pra lá Mas se for pra cá Tem dificuldade pra enxergar, pessoal Aí, ó Esse dia eu estava vindo de Fiaú, pessoal Tinha um bocado de gente na estrada Tentando apagar o fogo Tentando apagar o fogo Estava prejudicando a horta dos cidadãos Estava prejudicando já a horta do rapaz No caso de gente tentando apagar E aí eu vi aquela situação lá, pessoal Fiquei constrangido Porque não tinha como ajudar Não tinha uma vazia Não tinha nada Tinha gente até chorando Com aquela situação E olha lá o animalzinho lá, pessoal O meio é a fumaça Olha a situação Olha lá a situação que está ali, gente Olha isso aqui, ó Está conseguindo apagar aí, amigão? Olha a situação aí, pessoal Olha o rapaz sozinho ali em cima Tentando apagar, pessoal Está com uma bomba nas costas Tentando apagar esse fogo Olha a situação aí, ó É difícil, pessoal É difícil, o ser humano é difícil, pessoal Tem ser humano que compreende Mas tem ser humano que ele está aí mesmo só para destruir Só para destruir Destruição total Mas estamos aqui, pessoal Mas estamos aqui, pessoal Enquanto for que Deus me der para poder falar Eu vou estar aí, pessoal Eu vou bater na tecla Eu vou bater na tecla Eu vou mostrar Porque é inadmissível a situação dessa Sorte, pessoal Sorte que esse fogo aqui Aqui é tipo um triângulo aqui, ó Aqui ele sobe ali Tem a estrada E o fogo não consegue Não consegue passar Pela estrada aqui Mas depende da situação aí Se o vento jogar uma faixa ali Pode chegar do lado de lá Entendeu? Mas eu creio eu Que aqui já está já Já está bem humanizado aqui, cara Tem criança, pessoal Eu estava com uma filha Eu tenho uma filhinha Essa semana meia Ela estava Quando você bota o ventilador Ela tem dificuldade para respirar A Vitória, a minha filha Inclusivemente eu fiz até um vídeo Um vídeozinho atrás com ela Aqui nessa subida aqui E ela estava tendo dificuldade Para respirar eu fiquei com medo Fiquei com muito medo Só que depois eu fui ver o ventilador Ela passou a noite toda O ventilador no rosto Mas graças a Deus Comprei o remédio aqui também A fumaça dessa aqui, pessoal A tendência é Se tiver melhor A tendência é piorar Quem é que vai se dar com a fumaça? Quem é que vai Vai sentir bem com a fumaça? Aqui, pessoal Itajibá Sempre acontece isso aqui, pessoal Eu nunca vi, pessoal Eu nunca vi, pessoal Na paz Na memoria, pessoal Que faz isso aqui, ó Eu nunca vi Povinho, pessoal Uma classe péssima Uma pessoa que faz o negócio aqui Eu considero como verme, ó É uma pessoa que Ele, na verdade Ele não precisa do Do ambiente Do meio ambiente Ele não precisa Mas se ele não precisa Eu preciso Você precisa A gente tem que reclamar, pessoal A gente não pode ficar calado Com a situação dessa, não Jamais Inclusivemente Sorte que o tempo Tá nubrado, pessoal Tá nubrado O sol não tá muito quente Você já pensou Se o sol tivesse quente Você, além do sol estar quente Ainda tá respirando com a fumaça E ali tem um rio Ali encurralado Ali em cima Ali um animal encurralado Nossa, o rapaz Tá ali pra poder Socorrer ele E dar um suporte pra ele Vou mostrar pra vocês aqui, ó O bichinho no meio da fumaça Sem condição Ao meio da fumaça Só que ele tá acurralado aqui O certo é Bom ele sair daqui Dessa posição que ele tá Porque Olha aí, pessoal Aquele aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Olha o animal aqui, ó Em meio da fumaça Tá vendo? Aqui, pra lá Sobe pra lá Rapaz, ser humano É um negócio sério, viu, véi? Ele é doido Pessoal que tem problema de saúde Com essa fumaça aí Vou espagar aqui, pessoal O calor aqui tá forte, viu? Caraca É isso aí, pessoal Deixa o comentário Comenta alguma coisa aí Sobre isso aí Porque Não é fácil não, viu? Aqui sempre acontece Essas coisas aqui, pessoal De vez em quando Acontece isso aqui E pior que o povo Bota fogo E ninguém sabe quem é Entendeu? Eu tô aqui Parecendo que eu tô igual Tô igual um tição Aqui, pessoal Quente Quente Pessoal De sempre É inadmissível É inadmissível Uma situação dessa Inaceitável Inaceitável Ali está a entrada Da cidade E a ponte E cá, pessoal Aqui Aqui vai pra Danimeira Sentido Danimeira Gente Fica com Deus Deus abençoe Queria deixar os comentários De você lá Pode deixar Na medida do possível Que eu puder responder Eu vou responder Compartilha esse vídeo aí Amigão, pra mim Você que entrou nesse canal aí Dá uma força aí pra mim Põe gentileza Tá certo? Eu me chamo Fernando O nome do meu canal JF Concentração Ambiental E eu sou contra, pessoal Essa é a situação que acontece Entendeu? Eu sou contra essa situação aí Tá bom? Deus abençoe, gente Fica com Deus Até a próxima Valeu Tchau